O mito está na área novamente, estou de volta trazendo aqui mais um vídeo God pra vocês, espetacular E também estamos de volta com as lives Hoje já é pra ter uma livezinha finalzinha da tarde, iniciozinha da noite Essa semana vai ter live pra vocês no canal Misterioso, no Youtube Já deixa seu like, se inscreva no canal E o mito trazendo aqui a solução dos seus problemas de inferno De pós-banlist, coraço de fantasma, habilidade que ainda vai te colocar mais uma lança infernica Então você vai ter duas no deck Então galera, a versão é assim, versão insana das replays, das gameplays Que vocês vão ver está desta forma E obteve até 9 vitórias consecutivas Aí galera, obteve uma outra modificação no deck Que saiu no caso, o Luis Carlos estava fazendo uns tests e tal Removeu essa trap e colocou mais outro necromance Aí ele até disse que a consistência aumentou e tal Disse que até ficou melhor Mas no inicio foi com as 3 armadilhas Pode ser ainda com as 3 armadilhas E só um necromance Estava dando bom também Mas ele botou mais um necromance Porque essa carta também é muito importante E disse até que melhorou mais Então agora ficou assim Agora sim, ele sempre usou 3 gatos Eu sempre usei 2 Como eu sempre usei 2 gatos, você pode colocar um tofão Eu acho que 2 gatos é o suficiente Até porque eu quero que o sábio venha mais na mão Então tipo um tofão já consegue entrar aqui Ah, e se no caso ele usava 3 traps e só um necromance Aí dá pra usar Dá pra entrar os 2 tofãos Por quê? Porque essa trap eu não usava ela Ela é legal, mas eu já não usava ela Eu sempre trabalhei com 2 armadilhas E como ele estava usando 3 armadilhas E só um necromance E um desse aqui Do Mirage Estava dando muito bom Então já tinha um espaço pra um tofão E o gato eu sempre usei 2 Que eu acho que é o suficiente Então também tem espaço pra outro tofão Nisso aqui você já consegue usar seus 2 tofãos de novo Nisso aqui você já consegue usar os 2 tofãos Mas no mínimo Você consegue usar um tofão Tipo botando aí os 2 necromance Tá, você consegue Já usar pelo menos um Porque tipo eu só vou trabalhar com 2 gatos Mas o que o Luiz Carlos colocou foi assim Os 3 gatos, 2 traps Mas eu já não vou trabalhar com 3 gatos Um tufão já vai entrar Tá E o que que acontece O baixo tempo Você oferece o monstro como tributo Que eu faço pra cima Ali, né Você faz a invocação de um monstro Com atributos originais Que o monstro oferecido Que tinha no campo Com um nível menor Então você pega o nível 4 e traz o nível 3 Pega o nível 3 e traz o nível 2 Pega o nível 2 e traz o nível 1 Então é impossível até trazer esse cara Tirando o sábio 2 com 1 O baixo tempo ele traz o nível menor Pro campo E o transmodificar Ele traz o nível maior Entendeu? Então você pega o nível 2 e traz o nível 3 O 3 e traz o 4 Então você tem uma carta pra trazer o nível maior E você tem uma carta pra trazer o nível menor E a cereja do bolo aqui nesse deck É o baixo tempo e o transmodificar Então por isso que é 3 de cada uma Tá E onde é que vê o baixo tempo? Inclusive o link vai dizer Aonde que vocês podem encontrar Mas aqui eu já tô dando um spoilerzinho aqui Tá E esse aqui é do bilhete da ranqueada Né O transmodification Né Esse aqui É de recompensa lá Desse cara De alguns bilhetes Tá O extra deck Ele tá utilizando esse card Que é bem interessante O fênix Mas se você não tiver Você pode usar qualquer outro link Aquele link lá Que O calling card Você pode utilizar um desse Ou aquele outro do mercador Tá E aqui o extra deck não muda muito Entrou um firewell Que vai te ajudar muito Não vai ter mais trichula Mas tem um firewell Né Então tipo A versão tá bem gostosinha Pós banlist Vocês vão ver como é que tá Confira a gameplay Beleza E Qualquer dúvida Qualquer coisa nos comentários O link vai tá na descrição Galera E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.